Olá, jovem! Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre números e operações, tá certo? Para começar, então, vamos falar sobre a adição. Na adição, existe o cálculo de adicionar números naturais a outros. Essa operação matemática também é conhecida popularmente como soma. O resultado final da adição é chamado de soma total, vou marcar isso aqui, ó. E os números utilizados são as parcelas. O operador aritmético, ou seja, o sinal que indica o seu cálculo, é essa cruzinha aqui. E observe aqui um exemplo. Então, eu tenho a continha, ó, 6, que é chamado de parcela, mais 2, que também é chamado de parcela, é igual a 8, que é a soma ou total. Uma outra anotação, eu escrevo assim, um embaixo do outro, para adicionar números. 6 mais 8 é 2, tá certo? Professor, e como é que eu faço para adicionar números com 2 ou 3 algarismos? Por exemplo, se eu tenho o número aqui, ó, 223, 223, e quero somar com o número 47, ok? Qual que é a resposta? Como que eu faço? Então, você tem que lembrar de um princípio básico, que é o chamado unidade, dezena, centena. Nesse caso, eu vou colocar aqui as três posições, tá certo? Unidade, dezena e centena. E na hora de efetuar esse cálculo, o que você vai fazer? Observe aqui, ó, você vai colocar unidade debaixo da unidade, dezena debaixo da dezena, centena debaixo da centena. Vamos fazer isso aqui? Então, acompanha aqui, ó, 223, quem quer a centena? É o 2, quem quer a outra dezena? É o 2, quem quer a unidade? É o 3. Agora, no 47, professor, não tem centena, então não coloca. Quem quer a dezena? A dezena é o 4, então fica o 4 debaixo do 2. Quem quer a unidade? A unidade é o 7. Aí, eu coloco o sinal de mais para indicar a operação que eu estou fazendo. Passo o tracinho, e aí eu vou somar. 3 mais 7 dá 10. O 10, ele tem zero na unidade, então eu deixo a unidade e subo a dezena. Agora, eu vou somar aqui as dezenas, olha só, uma dezena com essas duas, tenho 3, com essas 4, vou ter 7, 7 dezenas. E essa centena não tem com quem somar, eu vou apenas repeti-la aqui, certo? Então, é assim que eu procedo, sempre colocando unidade debaixo da unidade, dezena debaixo da dezena, centena debaixo da centena. Ok? Vamos continuar aqui. As propriedades da adição, quais são as propriedades? A primeira aqui, olha, é a chamada elemento neutro. Quem que é esse elemento neutro? É o zero. Ou seja, qualquer número somado a zero terá como resultado ele mesmo. Aí, um exemplo aqui colocado, olha, 6 somado com zero é 6. Se eu escrever aqui, 51 somado com zero, o resultado é 51. Se eu escolher outro número, 723 somado com zero, o resultado é 723. Então, tem que ficar claro isso, tá certo? A próxima propriedade é a chamada comutatividade. O que significa isso? Que a ordem de duas parcelas não altera o resultado final. Vamos aqui para o exemplo? Olha só. Oito somado com 2 dá 10. E 2 somado com 8, o resultado também é 10. Isso é ser comutativo. Não importa a ordem, vou ter sempre o mesmo resultado. Vamos fazer mais um exemplo aqui? Olha só, eu tenho 5 somado, 5 somado com 6. 5 mais 6 é 11, ok? E agora, se eu faço 6 mais 5, eu obtenho como resultado também o 11. Tá certo? Entendido aí? Vamos para a próxima propriedade, que é a associatividade. Bem, na associatividade, o que acontece? A ordem de mais de duas parcelas também não altera o resultado, mas é necessário considerar a regra do uso dos parênteses, que significa que deve-se iniciar a adição a partir do que está dentro do parênteses. Olha só aqui, eu tenho duas situações. A primeira está escrita assim, ó, 8 mais, abre parênteses, 2 mais 1. Aí, eu vou repetir o 8 e vou iniciar a continha aqui dentro. 2 mais 1 é 3. E quanto que é 8 mais 3? 8 mais 3 é 11. Fechou? Próximo. Está escrito assim, ó, próxima situação. 8 mais 2 dentro do parênteses, mais 1. Então, nesse segundo caso, eu vou começar a continha aqui dentro. 8 mais 2 é 10. E 10 mais 1 é quanto? 10 mais 1 é 11. Vamos aqui fazer um outro exemplo? É, se eu tenho assim, ó, 5 somado com 6 mais 7. Isso aqui dá quanto? Então, eu vou primeiro repetir aqui o 5 e vou somar. 7 mais... 6 mais 7 dá 13. E 13 mais 5 é um total de 18. Agora, se eu tiver a seguinte continha, olha só, 5 mais 6 dentro do parênteses, está vendo? Estou associando primeiro esses dois, mais o 7. 5 mais 6 dá quanto? Dá 11. Mais 7... 11 mais 7 é igual a 18. Viu que chegamos no mesmo resultado? Então, jovem, vamos encerrando aqui. Nós falamos hoje sobre adição. E na próxima aula, vamos estar falando sobre subtração. Nos acompanhe aqui, tá certo? Um grande abraço e fui! 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 Um grande abraço e fui!